Eu lembro a distância como se fosse agora Os tempos de outrora que tive com alguém Nosso amor foi tão grande, mas não pude tê-la Parti para longe e a deixei sozinha Já é madrugada, reviro na cama E vejo cinzeiro cheio de vitutas O quarto em silêncio, a cama vazia Começo a lembrar minhas noites de angústia Eu ouço a chuva cair lentamente Abraço o travesseiro e sonho acordando Para acalmar esse meu sofrimento Eu preciso ter esse alguém do meu lado Estou em meu quarto, a cama vazia Só olho as paredes, não vejo ninguém Lembro desse amor e começo a chorar Eu daria tudo pra tê-la pra mim Já é madrugada, reviro na cama E vejo cinzeiro cheio de vitutas O quarto em silêncio, a cama vazia Começo a lembrar minhas noites de angústia Eu ouço a chuva cair lentamente Abraço o travesseiro e sonho acordando Para acalmar esse meu sofrimento Eu preciso ter esse alguém do meu lado Amor